Oi, Fê! Olha quem que eu trouxe aqui pra gente fazer exercício hoje, a nenela! Eu já tô aqui toda babada, já babou em mim, uma beleza, mas com o bebê a gente sabe que é assim mesmo, né? E eu vou falar pra vocês um pouquinho hoje de atividade física com o neném. Eu, e acho que a maioria das mães são assim, né? Não tem ninguém pra ajudar, pra cuidar, não tem ninguém pra deixar, então a gente tem que se virar do jeito que dá, né? Quem tem, bom, que daí pode ir pra academia tranquila, pode fazer exercício. Quem não tem, hoje mesmo, eu tô aqui gravando o programa, não tinha com quem deixar. Então eu trouxe e falei, vamos falar de exercício com o neném, que daí a gente junta tudo, faz um bem bolado e fica tudo super legal. Aproveita o tempo e faz exercício da mesma forma. A feira neném, ela veio até de roupa de ginástica aqui pra fazer exercício comigo. E a gente sabe que o exercício físico com o neném não é um exercício que você vai falar assim, ah, vou dar intensidade total, vou fazer... É mais uma forma lúdica de você estar trabalhando o seu corpo, acabou de ter o neném, tá voltando pra atividade física, você tá trabalhando o seu corpo e também tá brincando com o seu bebê. É uma forma de fazer as duas coisas juntas e participar com o seu filho. O pessoal fala, a Antonella agora ela tá com nove meses, mas assim, em três meses, dois meses, eu já tinha voltado, é o meu trabalho também, eu preciso voltar, mas assim, a gente trabalha com exercícios curtos, quando precisa leva o bebê, vai fazendo atividade física e no final tudo dá certo. Mas você que tá aí, tá precisando voltar, não conseguiu voltar ativa ainda, alguns exercícios básicos você pode começar na sua casa mesmo, com o seu bebezinho, pra dar aquele start, pra você também começar a se mexer, não ficar naquela, ai, não consigo, não tenho tempo, um pouquinho, um comecinho já dá pra fazer. E tem aquele negócio, né, quanto maior o bebê vai ficando, mais o seu pezinho aumenta. Então você vai evoluindo também, porque o bebê vai ganhando peso e o seu exercício vai ficando mais difícil. Então você pode estar fazendo as duas coisas com o seu pezinho que vai aumentando, né meu amor? Agachamentos podem ser feitos, no começo, quando ela era pequenininha, eu gravei um vídeo pra vocês fazendo agachamento com ela, agachamento aberto, agachamento fechado, dá pra fazer agachamento com o neném, o afundo, que é aquela passada, a passada de avanço, o afundo dá pra ser feito também, e a gente vai mostrar pra vocês aí alguns exercícios. Meu pezinho aqui tá com nove meses, mas já tá com quase dez quilos, mas ó, tem alguns exercícios de braço também, que dá pra você fazer, ó, você segura o neném aqui, ó, subiu, desceu, contrai bem o abdômen, ó, tá fazendo o ombro aqui, ó. O neném adora, e você já trabalha o seu ombro. A Antonella, no caso, ela já fica sentadinha, então eu já consigo, às vezes eu trago ela aqui na academia, eu deixo no tatame, eu consigo fazer os burpees, que vocês estão vendo aí, é bem legal. Ela participa junto, ela dá risada, ela gosta, pula corda, bate corda, ela fica olhando, é bem interessante, porque estimula também o bebê. Eles gostam de ver movimento, eles gostam da atividade e vão participando também. Porque é importante frisar que o neném na academia é perigoso, então tem que tomar cuidado. Se você tiver o neném de colo, que você consegue segurar, ficar pertinho de você, tudo bem, mas tem que tomar cuidado com o peso, com tudo, para não acontecer nenhum acidente na academia. Espero que vocês tenham gostado, essa foi a dica de hoje com a minha nenela, e quero todo mundo fazendo exercício aí com os bebês.